Transcrição e Legendas por Quintena Coelho O caminho do Overlord Ah, estamos iniciando Desafio da Força de Defesa da Terra Finalmente, a hora chegou Se não asseguramos o outro mundo nessa batalha A Terra não durará outros 100 anos Capturar o outro mundo é o único meio de sobrevivência Ah, sério Isso é correto Você Alguma coisa que você queira Não, apenas vim ter certeza Que você não estava Dando pra trás dessa vez Estamos preparando um ataque Nossa frota de Salque espacial Foi construída usando a tecnologia mais avançada Se a sua informação está correta Então não há meio que podemos perder É bom saber, estou contando com você É sério que o céu vai deixar esse maluco colocar os humanos Porque ainda é obrigação deles protegerem os humanos E aí está colocando os humanos em risco Jogando eles para atacar o outro mundo Aquele anjo Que esperança ele tem em ganhar E nos dar informação sobre o outro mundo Não, agora não é hora Para segundo os pensamentos A Terra está dando Seu último É... Fôlego Todas as naves Prepares para o atravou Força de Defesa da Terra Se mexendo Episódio 11 Vontade do Herói Caminho do Overlord Nada bom Nada bom Nada bom Isso não é bom Eu devo achar um meio de retornar para a Terra Desse jeito não terei escolha Além de aceitar um trabalho como matador do outro mundo De qualquer jeito Ah sim, a Força de Defesa da Terra Quando eu não retornei de acordo com a agenda Eles com certeza virão me salvar Tudo bem, um raio de esperança É, o que você está falando sozinho Eu poderia ouvir todas as palavras que você disse Gordon, você realmente acha que a Força de Defesa da Terra virá nos salvar? Olha, claro que eu acho Eu tenho fé neles Príncipe, príncipe O que? Alguma coisa errada? Você recebeu um desafio O que? De quem? Se prepare para isso É da Força de Defesa da Terra O que você disse? É estranho Eu não lembro de escrever um desafio O que disse? Eu sou o Defensor da Terra Finalmente encontrei você, Maligno Overlord A hora chegou para acertar as contas Venha para a Força da Morte Lá você encontrará seu fim Certo, vamos lá É dever do... Seu dever como Overlord de novo? É isso aí Eu vou dar um jeito nele Colocá-lo em submissão E fazê-lo meu vassalo Alegre-se, Gordon Parece como você encontrará um novo amigo Ah, vamos lá aceitar a força O que eu falo Aceitar o desafio Vamos ver se tem alguém novo para invocar? O que eu tinha lá na... O que eu tinha lá na... O que eu tinha lá na... que tinha lá no playstation 2, ele usava uma armadura que nem um samurai, era daora pra caramba então vamos lá né deixa eu ver se tem alguém novo né acho que é saborosa, essa é a última, quinta-feira é a nova então já ta tudo certo, só ir pra floresta, não sei das coisas eu vi que um herói desafiou você pra um duelo, é só isso, estou no caminho pra derrotá-lo agora floresta da morte certa, abrirei o portão agora, não posso esperar pra ver quem é esse herói floresta da morte coxichos fantasmagóricos e Gordon, poderia esse desafio ter escrito por Kurtz? Kurtz? agora que você mencionou, pode estar certa quem é esse Kurtz? Kurtz é o outro defensor da terra o outro defensor da terra? há mais do que um deles? não, o verdadeiro defensor da terra é o Gordon Kurtz se chama de defensor da terra e tenta roubar o trabalho de nós mas tanto quanto eu odeio admitir ele conseguiu salvar a terra em algumas ocasiões isso é porque você poderia dizer que há dois defensores da terra agora ah, parece complicado ah, isso vai estar tudo bem no final, desde que um se torne o matador do outro mundo como isso vai sair bem? isso não tá nada bem eu trabalho pra terra, não pro outro mundo overlord, finalmente encontrei você hoje eu cumprirei o meu dever jurado mas primeiro testarei sua força eu posso contar com vocês, meus amigos? ah, eu sinto alguma coisa perto é... biorritmo desconhecido detectado perigo, perigo perigo vamos lá, sobrosa ah, isso aqui só mexe com fraqueza? beleza acho que agora ela já está restaurada e posso dar os golpes dela será que tem um golpe que pega? opa, esse que pegue a fileira é... Jennifer uh, Terminus Omega uh, Terminus Omega vamos ver o que o Gordon pode fazer Gordon Blitz Gordon Punch Gordon Punch Gordon Spark Gordon Spark acho que eu amo Gordon Blitz soltar a placa é... bosta de controle ele está alterando a posição dele eu não posso arriscar deixar eles darem um ataque neles mesmo vai ser muito forte eu não sei se vai testar mas vamos ver como vai sair esses atores Vamos ver como é que vai sair estes ataques... Explosão Mística! Essa é minha saborosa! Vamos! Veja isso! A Coupe de Grasse! Prepare-se! Knuckle! Ha! Há! 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 Garde, fec... Justice shall prevail! Tchau! Ultimate Attack! Senhor, dê-me força! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Acho da hora demais esse ataque dela. Ela faz uma cobrinha com a mão e lança um ataque. Aumentando o medo. Ovelord, prepare-se, o verdadeiro defensor da terra, Kurtz. Tome isso! Cuidado, capitão! Quinta-feira! Quinta-feira! Você não é o Kurtz? Quem é você? Você sabe quem você está lidando? Eu sou capitão Gordon, defensor da terra. Espere, Gordon. O que, defensor da terra? O que o defensor da terra estaria fazendo em companhia do overlord? Ah, bem, é uma situação complexa. Ele é meu vassalo, ele perdeu pra mim em batalha, então fiz ele meu escravo. Seu novo nome é matador do outro mundo. O que foi isso? O defensor da terra agora é um vassalo do overlord? Ah, senhor, senhor... Que vergonha, que desgraça. O defensor da terra afundou tão baixo. Ei, você não viu a história toda. Além disso, você nem se apresentou. Eu? Eu sou o Dom Joaquim, original defensor da terra. Ih, ele é um fantasma! Original defensor da terra. E aquele velho, parece suspeito pra mim. Não, pode ser verdade, meu pai costumava contar histórias sobre ele. Centenas de anos atrás, o primeiro defensor da terra saiu para o outro mundo para acabar com o overlord. E nunca retornou. Mas, como ele ainda está vivo comparado ao tempo de vida normal dos humanos, ele deveria ter morrido há muito tempo atrás. Isso provavelmente é a alma dele. Ele provavelmente não poderia descansar em paz até ele derrotar o overlord. Então, sua alma permaneceu para trás. Por quê? É somente uma coisa. É o seu dever como herói. Até começou a parecer com você, príncipe. Eu estou tão tocado. A ideia dele ainda é lutar para cumprir seu dever transcende o tempo. Um verdadeiro defensor da terra. Estou orgulhoso de seguir seus passos. Mas não acho que o velho assim poderia derrotar o príncipe mesmo em mil anos. É, eu entendo o seu ponto. Mas temos que ajudá-lo. Não podemos deixá-lo assim. Ei, aberração de amor, você não vai tentar forçar suas crenças em mim de novo, vai? Bingo! A próxima vez que pararmos com ele, vamos deixá-lo... vamos perder de propósito. Desse jeito ele finalmente estará satisfeito e seu espírito acenderá o céu. Não seja ridículo, eu tenho um dever a cumprir também, não posso perder de propósito. Por quê? Qual é a grande coisa? Você é assim egoísta que não pode nem salvar a alma de um próprio herói? Calha a boca, isso é entre ele e eu. Então fique fora disso. Nós vamos atrás dele. Vamos lá! Ah... 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. Acute de cross! Ultimate attack! Lord, dê me força! É isso aí. Eu acho que é muito suficiente. Eu não tenho medo de fugir. E aí, eu deixo de passar a ser caleura. É isso aí que era mais caleura. O que mais isso aí é muito importante? Bem... Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.